Música No começo inicia-se com a temperatura de 36 a 39 graus No primeiro dia é só clara e gema No segundo dia Você nota uma pequena bolsa de ar A partir do terceiro dia você já consegue ver os primeiros vasos sanguíneos No quarto dia Começa a se formar O coração Onde ele começa a bater para mostrar que ali já há vida No quinto dia o embrião começa a se desenvolver em grande atividade Ele começa a mexer pois seu organismo começa a ser formado Sexto dia o embrião aumenta o seu tamanho Você pode notar os vasos sanguíneos em uma quantidade ainda maior Sétimo dia Ele já está quase na metade do caminho Oitavo dia Ele começa a se desenvolver ainda mais Nono dia A bolsa de ar começa a diminuir E ele cada vez mais se desenvolvendo Décimo dia Está quase tudo pronto A não ser por um detalhe Pequeno detalhe que é o sistema digestivo Que no décimo primeiro dia ele começa a formar Pois é o último a ser formado É o sistema digestivo Décimo segundo dia Está chegando a hora Quase não falta espaço E a bolsa de ar diminui Décimo terceiro dia Chegou a hora E aí está A equilíbrio A equilíbrio